Bora falar das contas que estão sendo banidas no LiveRift. E galera, aquele recadinho antes do vídeo começar, já deixa o like agora no comecinho do vídeo. Também se vocês quiserem e puderem ajudar o canal financeiramente, cliquem aqui em se tornar membro, o nome de vocês vai aparecer no vídeo. Tem também a opção do valor de mais, onde o seu comentário fica em destaque. Ou se preferirem, a chave fixa do canal tá aqui na descrição do vídeo. E eu acredito que mais quem quiser e puder ajudar o canal a continuar crescendo sempre. Gente, seguinte, tá acontecendo uma paradinha meio chata aí com algumas contas de alguns usuários que estão fazendo recarga de wildcores através de lojas não autorizadas. Meio que isso é um problema que não sei se tem solução. Mas eu vou tentar aqui explicar mais ou menos bem por cima, porque realmente foi uma coisa que eu vi recente. E já adianto pra vocês que não é só com o LiveRift que acontece. Acontece mesmo até com o LoL, que é uma coisa bem frequente mesmo com o League of Legends. E também com os outros jogos da Riot. Não só jogos da Riot, também jogos de outras empresas. Então gente, eu tô aqui no Twitter. Inicialmente, eu vi essa tradzinha aqui da Kale sem fuzil. E na verdade, o que aconteceu foi que eu vi justamente essa postagem aqui aparecendo na minha timeline. Só que eu não entendi exatamente o que era. Achei que era só uma conta banida e tudo mais. Acabou que eu deixei passar batido. Só que eu começo a focar mais alguns comentários. Até que finalmente eu vi uma postagem lá no servidor da Riot com criadores de conteúdo. E bom, isso realmente despertou um pouco mais do meu interesse. E eu fui ver exatamente o que estava acontecendo. E pelo que deu para entender, o que está acontecendo é que lojas não oficiais estão revendendo Wired Cores. E quem está comprando Wired Cores através dessas lojas, meio que acaba se ferrando e está tendo a conta banida. A Kale difusil explicou como é que está funcionando mais ou menos esse esquema aí de fraude, de golpe, de qualquer coisa assim bem errada que está acontecendo. Então basicamente, você aí, usuário, está de boa na loja, vê uma oferta de uma loja que, pô, apareceu no Instagram, apareceu no Facebook, apareceu aqui até mesmo no Twitter. Por que não? Você vê os preços e fala assim, hum, interessante, hi, 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 estou levando vantagem nisso aqui. Só que aí, meu amigo, hi, 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 não é para você não, é para o cara que está te dando o golpe mesmo. Aí acontece que você acaba se deparando com uma tabela de preços bem interessante. Aí eu estou ofertando muita coisa com preços abaixo do que é ofertado na loja oficial do Wired Rift. Se você for comprar no jogo, sim, é um pouco mais caro. Se você for comprar em lojas de revendas oficiais, às vezes é um pouco mais caro, às vezes é um pouco mais barato, mas aí vai depender da quantidade de, né, de white cord e tudo mais, de RP também. Enfim, nas lojas de revenda oficial, você compra tranquilinho. Agora, nessas lojas aqui de Instagram, de Facebook, gente, sai correndo, não chega perto, só vai se ferrar. E um dos tipos de fraude, que eu acredito que deve ter mais algum tipo de fraude, mas o que a Keio de Fusil falou aqui é o seguinte. Você vai lá e compra as suas white cores nessa loja suspeita. Beleza, a loja suspeita vai lá e te entrega as white cores. Porém, o que você não sabe é que por trás do dinheirinho que você está pagando, a loja suspeita está indo na loja de revenda oficial, comprar oficialmente as moedinhas e vai te passar na sua conta. Só que, no momento que você recebe, você vai lá e faz um postinho falando assim, ó, recebi, deu tudo certo, estou feliz, hi, 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 realmente levei vantagem em cima da white. A loja suspeita, ela vai fazer o seguinte, ela pode fazer o seguinte, como foi ela que foi lá na loja oficial, fez todo o trâmite, pagou bonitinho, ela vai pedir um reembolso. O reembolso cai na conta da pessoa da loja suspeita, o dono da loja suspeita fica feliz e você, depois de um tempo, tem a sua conta banida. Resumindo, a sua conta fica no negativo, você fica devendo para a Riot, a Riot vai ali e vai te cobrar, se você quiser a sua conta de volta, você paga o que você está devendo para a empresa. Aqui estamos falando da Riot, porque é o que está acontecendo no iDrift, um jogo da Riot. Só que, você aí revoltadinho dos comentários, isso não acontece só com a Riot, não é só a Riot que tem essa atitude de pente fino para ver se está realmente acontecendo algum tipo de fraude dentro dos jogos dela. Isso acontece com todos os jogos que tem aí a oferta de você poder comprar as suas moedinhas, as moedinhas daquele jogo, em lojas que não estão dentro do jogo. Que a gente pode chamar de loja oficial, a loja do jogo é a loja oficial, entretanto, junto da loja oficial, funcionam também as lojas de revenda oficial. Então, as lojas de revenda oficial, você vai lá e compra e nada está errado, geralmente dá tudo certo e tranquilinho. O problema é quando aparece a loja paralela. E aí, eu posso virar tranquilamente para você e falar assim, acontece esse tipo de fraude no Free Fire, acontece esse tipo de fraude no Minecraft, acontece esse tipo de fraude nas lojas das plays da vida, Playstation, Xbox, sei lá mais o que. Acontece também fraudes, com certeza acontecem fraudes lá nos jogos da Royal, então, o famoso Genshin Impact, com certeza tem gente caindo em fraude, em golpe aí de venda de cristais. Tem gente que, com certeza, também cai em golpe aí de revenda de tickets lá do Star Rail. Então, gente, esse tipo de fraude, desse tipo de loja de revenda de Instagram, Facebook e Twitter, não acontece só com a Riot. Não é só a Riot, que é a malvada da história. E o que você está defendendo a Riot? Um pouquinho, um pouquinho. Porque realmente esse negócio de golpe tem que ser combatido. O problema é quando, infelizmente, cai na sua conta. Você está indo lá comprar um negócio achando que é real, é verdade, vai dar certo. Só que você está caindo em um golpe, você está caindo em uma fraude. Isso não é legal. A Riot tem como saber que não foi você que fez a fraude? Não exatamente. O que a Riot tem como saber é que, no peito fino, lá do sistema, eles identificam as contas que fraudaram. E meio que está caindo nas contas que estão comprando através dessas lojas. E aí, gente, vocês sim têm que abrir um ticket e falar para a Riot, ó, aconteceu isso, isso, isso. O que eu posso fazer para solucionar esse problema? Pelo que eu entendi, meio que você vai ter que pagar de novo, tá? Você vai ter que pagar o saldo devedor da conta. Parece que é esse o tipo de recado que está aparecendo aqui, nas contas que estão sendo banidas, por compras em lojas paralelas. E aí, gente, é assim. Eu acho que até tem um tipo de usuário que cai mais nisso. Varia ali nas faixas da galera dos 13, há pelo menos uns 17 anos, que, querendo ou não, é uma galera mais... Meio que inocente, meio que não deu tanto com a cara nos golpes da vida. E aí é triste, porque às vezes você só conta, né? Você está cuidando com tanto carinho, foi a primeira vez que você comprou nesse tipo de loja e, putz, aconteceu com você? É, gente, às vezes dá para resolver. Então, como eu falo, abre o ticket, tenta resolver, vê o que a Riot fala. Se der para resolver, beleza. Se não der para resolver, aí realmente vai lá e reclama, reclama em todo lugar que você puder reclamar. Mas reclama, porque é o seu direito de reclamar, de ficar triste, ficar chateado e despejar aquele sentimento negativo que você está sofrendo. Porque, cara, é muito frustrante você perder a sua conta. Eu já passei por perdas de conta, sim, é extremamente frustrante. Minha bordinha da Ash Projeto Oficial, assim, descanse em paz na minha conta antiga. Agora tem uma bordinha bugada, mas, né? E, gente, para tentar passar pelo menos um pouquinho de segurança para vocês que querem comprar, assim, não pagando os preços da loja do Wild Rift, tem como vocês comprarem, pagando mais barato. Não sei se na mesma quantidade de Wild Cores que é ofertado na loja oficial do jogo, mas, pelo menos, comprando uma quantidade que você pode pagar naquele momento de Wild Cores, vai nas lojas de revendas oficiais. Vai nas lojas que o seu criador de conteúdo, que você tem um certo tipo de confiança, que você sabe que ele não é um criador de conteúdo e que também está te passando coisas fraudulentas. Vai nas lojas que o seu criador de conteúdo indica. Ali no Twitter tem a página do Icano que ele tem uma parceria com a Kodashop. Então, eu já vi que parece que é bem tranquilo comprar na Koda. Não vem nenhum tipo de reclamação. Então, eu tenho certeza que se acontecer algum tipo de coisa errada através da Koda, o Icano, com certeza, sai da parceria. Não tem porquê. Outros criadores de conteúdo, eu já vi que tem parceria com essa loja. Então, tenta ir nas lojas que são indicadas pelos criadores. Eu vou dar uma indicação de lojas que eu uso e que, para mim, está tudo tranquilo, está tudo bem. Esse vídeo não é patrocinado, tá, gente? É mais para, pelo menos, vocês terem um norte para conseguir comprar suas coisas tranquilamente e não são dentro da loja do Wild Rift, mas que são de lojas de revenda oficial. Então, minha primeira indicação que eu compro sim, tranquilamente, já utilizei algumas vezes, nunca tive problemas, inclusive, uma das que eu mais confio é aqui o site do Moedas. Então, sitezinho do Moedas ali, tranquilo, você faz seu cadastro bonitinho. E tem aqui os joguinhos. Eu, geralmente, compro através de uma das minhas moedinhas para o Tibia. E tem também aqui a parte onde você compra ali o dinheirinho da Play Store, que você compra primeiro as moedinhas da Play Store e, depois, você compra as coisas dentro do Wild Rift com o cash da Play Store. Tem também o Rei dos Coins, que eu também já utilizei, já utilizei para comprar coisas do Star Rail aqui no Rei dos Coins. Então, inclusive, tem moedinhas da Tibia, mas do Rei dos Coins é um pouquinho mais caro. E tem também aqui, bonitinho, para você comprar seus créditos na Play Store, para comprar aí as moedinhas no Wild Rift. E tem aqui a Cota Shop, que é a mesma coisa, inclusive, estou muito tentada aqui no bônus de primeira compra. Vamos ver se vai acontecer. E aqui também tem a League of Legends, o irmãozinho da Google Play Store. Aqui está falando o Wild Rift, mas meio que você compra as moedinhas da Play Store, que você não compra diretamente as Wild Cores. Você compra o crédito da Play Store e, dentro do Wild Rift, você compra as Wild Cores com os créditos da Play Store. Então, gente, é isso. Essas lojas paralelas, que não são lojas de revenda oficial, é literalmente loja para enganar a trouxa. É loja para te fazer de otário. Não seja otário. Não seja trouxa. Evite passar por um tipo de frustração muito grande, que pode levar embora, sim, a sua conta em definitivo. Acredito que, através do ticket, explicando toda a situação, mostrando prints e tudo mais, tira a print das conversas. Você fez compra na sua loja, sua conta foi banida? Pega todas as prints que você teve de conversa com a sua loja, anexa no ticket e fala, Right, tem como resolver? Posso ter minha continha de volta? Não foi intencional. Não estou te fraudando. Não estou te dando um golpe. Eu só queria minhas Wild Cores para comprar a minha skin do Yasus. A Right pode falar assim, beleza, se fosse skin de outro campeão, tudo bem, mas como é do Yasus, eu só conto continuar banida. Gente, mesmo isso à parte, acho que com relação a essas contas banidas por compra de Wild Cores, através dessas lojas paralelas, acredito que dá para resolver através do ticket. Não sei como é que vai funcionar isso. Como eu disse para vocês, tem esse aviso aqui, onde meio que a sua conta fica com um saldo negativo e você tem que pagar aquele saldo devedor. E aí, realmente, quem sai no prejuízo é literalmente você. Ou você sai no prejuízo de não ter mais a sua conta de volta, ou você sai no prejuízo de ter que pagar de novo por uma coisa que você achou que já tinha comprado oficialmente e não comprou. E, gente, só para finalizar o vídeo, como eu disse para vocês, não acontece só nos jogos da Riot. Eu já vi muitas histórias de problemas com esse tipo de loja no League of Legends PC. Agora, meio que a primeira vez que eu vejo isso acontecendo no Wired Rift, com certeza acontece de monte lá com a galera do Valorant. Não só com os jogos da Riot, com certeza também. A galera do Free Fire deve passar por muita dessa questão aí de golpe com esse tipo de loja. Então, gente, sejam espertos, não caia em golpes. E se você caiu, aprende. Aprende a ficar com o pé atrás e não ser feito de otário pela segunda vez. É isso, espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se por um acaso ajudou de alguma forma, deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, acompanha também as minhas outras redes sociais. E o próximo está aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau.